Antes de explicarmos o que é um Shad Vader, você precisa saber o que é um Shad. Em termos simples, Shad é um cara bonito e alto. Vader vende e Darth Vader, o vilão icônico da franquia Star Wars, um homem impiedoso que não poupa esforços para destruir os seus inimigos. A junção dos termos deu origem ao Shad Vader, um homem atraente que se deita com várias mulheres e não quer relacionamento com nenhuma. Só quer pimba pimba e nada mais. O termo foi cunhado pela primeira vez pelo cortes no vídeo boy lixo piu 4 e a partir daí se tornou uma lenda na machosfera. Quando você espera o boy te mandar uma mensagem. Mas aí você lembra, só foi mais uma. Esse cara manda uma mensagem, filho, igual o Shad Vader, né? Boy lixo. No vídeo Shad Vader piu, vimos a diferença entre o Shad Vader e o Betinha Skywalker. O Betinha se esforça, se esforça, mas acaba sendo rejeitado no final pois não consegue gerar a mesma impressão que o Shad conseguiu. Essa senhora aí já está chegando nos seus 40, já passou dos 35 essa aí. Ela foi no casamento a cegas, que é o programa em que você não vê a pessoa e através do diálogo você casa com ela, através do... só da conversa mesmo, né? E tem o objetivo de encontrar o amor, tirando toda a questão da aparência. Então vamos ver a reação dela, encontrando com o Betinha. O Betinha... O olhar de perdida. Ai meu Deus, eu fiz errado. Eu escolhi errado, meu Deus. Agora reparem na reação da menina encontrando o Shad Vader. ao invés do Betinha, repare bem, repare bem. Olha só a alegria. Eu vou deixar com vocês. Vocês sabem, mas vocês vão ver. Olha a reação. Repara na alegria. Olha a alegria. E agora vamos para o Betinha. Olha a cara do Betinha. Bom, aí depois que ela dispensou esse Betinha aí, ela arranjou um Shad Vader, né? Olha a alegria. A alegria verdadeira, mano. O máximo que o Shad Vader faz é dividir a conta de algum encontro. Isso quando ele está enjoado de fazer pimba-pimba em casa e quer se distrair um pouco. Subtrair parte dele. Não, mas vamos tentar entender o que está acontecendo. Será que os Shads já estão sem dinheiro? Já não está dando mais? Entendi. Eu acho que eu vou começar a olhar o lado dele. Vou ser empático. Vou olhar o lado dos Shad Vader. Acabou que o Shad Vader, boy lixo, dividiu pela metade e ficou de pagar a mina ainda. O número de vítimas do Shad Vader só aumenta a cada dia. O chororô é grande, mas ele não está nem aí. E aí A CIDADE NO BRASIL